OLELELE LBS MUSIC MUTANINHÊS A NÃO É MUTANINHÊS A NÃO É MUTANINHÊS A NÃO É MUTANINHÊS A NÃO É TIWORAVANO ZENGI KO SON SIDAKA ULUMBILU SAMI AM NENJARANE SAMBI ISAN VINTANGE SAMMANANI LALANGANDIANANE KO INDE SAMORA ZALUZINO ZENGI RATOKO ITANOTISAVA SAKWA MI VWATHA ENE TADYAVA NO GAWA INDE SAMORA ZALUZINO YURURALA POMBOLAMISI NIFARANI ZAUDZINO YURURALA ANO RERA KA BO MANGINZIKISA TIWORAVANO ZENGI KO SON SINAKA TIWORAVANO ZENGI KO SON SINAKA ULUMBILU SAMI AM NENJARANE SAMBITISAN VINTANGE SAMMANANI LALANGANDIANANE KO INDE SAMORA ZALUZINO CHIKU CHIKU NA RENDE KA CHA DEKURAZE AOE Amorera que pomaginjigiza, dia e Chumurrava no jengi gossonsanaka, dia e Ulumbenu samyamnyantarane, sampiti sampintange Sammanangindalangandianane, o tinde sammorazalusino Zengira toko, itanochi saba Sakwa mivuatra ele, tadia vanokawa O tinde sammorazalusino yururala Mbola misi nifare ni zao Amorera que pomaginjigiza, dia e Chumurrava no jengi gossonsanaka, dia e Ulumbenu samyamnyantarane, sampiti sampintange Sammanangilalangandianane, o tinde sammorazalusino William Snickers William Snickers William Snickers William Snickers William Snickers TMA Obrigado.